Eu desisto, eu cansei de tentar salvar vocês da imbecilização do funk. Agora eu vim morar aqui na Espanha, já aluguei um apartamento aqui nos arredores. Eu tentei mostrar pra vocês as músicas clássicas, músicas eruditas de padrão europeu, mas vocês preferem ficar cada vez mais idiotas ouvindo essa música brasileira medonha, né? Então beleza, fica aí, se vocês ganharam, se vocês me cancelaram pra caramba, eu desisto, eu vou me morar aqui, que aqui eu vou ganhar em euro, tá? Tá bom? Tchau pra vocês. João Dória pode também, cara, seguir o caminho do Lorde Vinheteiro. Vocês sabiam que o Lorde Vinheteiro está saindo do Brasil? Talvez o João Dória siga o mesmo caminho. Você vai perguntar, ah, quem é Lorde Vinheteiro? É, que que é isso? Você não tá confundindo, não? O nome do cara não é Lorde Punheteiro? Não, é Lorde Vinheteiro, cara. Lorde Vinheteiro. É um cara que toca piano aí, músico. Você acha, né, o grande erudito do Brasil. É do tipo que fica falando, não, olha só, a minha música só não tem espaço nesse país, porque vocês, da ralé, ficam ouvindo sertanejo, funk, pagode, piseiro. Vocês não têm cultura, se tivessem cultura, estavam me ouvindo tocar piano. Ele tem dessas, né? Acha que é um fracasso, um fracasso existencial dele. Porque não é só um fracasso profissional, é um fracasso existencial. Você ser conhecido como Lorde Vinheteiro e ainda por cima aparecer o baby da família dinossauro aos 40 e poucos anos. Aí ele avisou aqui, uma grande vitória, a gente que vem em sucessivas derrotas no nosso país, temos uma primeira vitória nesta semana. Vocês ganharam. Eu tentei ajudar o Brasil, olha, empafia, né? Eu tentei ajudar, tento como, cara? Só me diz, explica. Com o meu trabalho. Mas me cancelaram. Nossa, olha o vitimismo. Vitimismo não era coisa de esquerdista? Mimimi não era coisa de esquerdista? Ai, vocês me cancelaram. Vocês não são os macho alfa, bicho? Não aguentam cancelamentozinho de internet? Ah, não parece, né? Que vocês são tão alfa assim. Talvez vocês sejam um pouco betas. E me humilharam nas minhas próprias redes sociais. Eu estou cansado e não consigo mais viver nesse país. É, porque esse é o problema de viver no país, né? Lorde Vinheteiro. Ser cancelado nas redes sociais. Pessoal, aí, ó. 33 milhões de pessoas passando fome. E o problema é o Lorde Vinheteiro. Que foi cancelado e humilhado nas redes sociais. Fiquem com a música brasileira pra vocês. Pois eu vou embora. Obrigado. Obrigado. Ficarei com a música brasileira pra mim mesmo, Lorde Vinheteiro. Pode ir embora. E quem liga, cara? Quem liga pra partida de Lorde Vinheteiro? Olha só a vitimização. Cara, não. Porque vocês me cancelaram e me humilharam nas minhas redes sociais. Eu vou embora. Eu vou embora. Cara, quem vai embora e não tá se preocupando com os outros só vai. Nem avisa, bicho. Se um dia, eventualmente, eu tiver que ir embora. Ou quiser ir embora. Ou puder ir embora. Eu vou. Sem prévio aviso. Porque quem faz esse tipo de poste, quem faz esse tipo de aviso, tá querendo? É biscoito. Pra que as pessoas cheguem lá. Ah, mas o Lordezinho Vinheteiro. O baby da família dinossauro de 50 anos. Não vai embora, não. O Brasil precisa de você. A música brasileira precisa de você. Grande pianista aí. Reconhecido. Só na Jovem Pan. Fica aqui, Lorde Vinheteiro. Né? A pessoa quer, né? Quer que... É... Um pouquinho de biscoito. Que as pessoas vão. Não, fica aí com a gente, mano. Não vai embora, não. Então, quem quiser ir embora, tem que ir embora mesmo, cara. E não precisa ficar chorando nas redes sociais, não. Muito mimimi pra quem se julga macho alfa, hein? Muito mimimi.